So, let's continue. So, we have some and any, tá? E, geralmente, eu vou usar o some para frases afirmativas, tá? Na maioria das vezes. Então, quando eu for afirmar, tá? Utilizando o some, geralmente o some vai ter o sentido de algum, alguns, alguma, algumas, ok? Exemplo, I have some pictures, I have some pictures on my tablet. I have some pictures on my tablet. Eu tenho algumas fotos no meu tablet. Então, algumas, tá? Então, eu estou afirmando, eu uso some, tá? E o sentido aqui nesta frase do some é algumas. Mas se fosse algum, tá bem? Alguma, algumas. Então, pode ser algum, algumas. E, também, para fazer questions, não é tão comum, tá? O some, mas existe, sim, três situações em que você vai ter que usar o some, tá? Por que, Jéssica? Porque o l é que eu vou usar mais para fazer perguntas. Mas tem três casos, exceções, tá? Em que você vai ter que usar também o some. Só que aí o some não vai ter mais sentido de algum, algumas. Ele vai ter um sentido de um pouco de alguma coisa. Um pouco de. E como é que eu vou saber, Jéssica, que o sentido da frase vai ter um pouco de? É, geralmente, quando você for falar de coisas que você não consegue contar. Por exemplo, líquidos, café, água, leite. Coisas tão pequenas também que você não pode contar. Por exemplo, queijo, açúcar, grão de arroz. Então, um pouco de alguma coisa. Uma quantidade que eu não sei a quantidade. Alguma coisa, tá? Que é incontável na minha mente. Tá? Vocês depois, gente, vão aprender sobre coisas contáveis e não contáveis. Countable and uncountable. Tá? Mas primeiro vocês têm que aprender isso daqui. Então, sempre que na frase você quiser dizer um pouco de, um pouco de, esse um pouco de, vai ser o some. Mas, lembrando, não pra afirmar, pra perguntar. Questions. Então, vamos ver aqui quais são essas três situações que você vai usar também o some pra fazer questions. Quando você oferecer alguma coisa. Tá? Ou seja, tá? Offer. Offering. Tá? Oferecendo. Quando você fizer uma pergunta. Ask. Ask. E quando você suggest. Sugere alguma coisa pra alguém. Tá? Então, nesses casos, essas perguntas, você tem que usar o some. Lembrando que aí, nesse caso, ele vai ter o sentido de, a tradução, um pouco de. So, let's, é, é, repeat. Would you like some coffee? Would you like some coffee? Então, eu estou oferecendo pra você. Would you like some coffee? Eu peguei aqui um café. Would you like some coffee? Você gostaria de um pouco de café? Tá vendo? Um pouco de some coffee. Would you like some coffee? I'm so sorry about the, about the noise. Quando você também perguntar. Você tá perguntando, é, isso pra alguém. Um, can I have some water? Teacher. Can I have some water? Can I have some water? Então, eu, teacher, é, eu posso ir lá tomar um pouco de água? Um pouco de água? Lembrando, question. Can I have some, é, can I have some water? Ok? Can I have some water? Então, eu estou perguntando se eu posso ir lá. Tá? É diferente aqui de eu estar oferecendo, que eu estou dizendo, would, que significa gostaria. Would you like, você gostaria, tá? Would you like some coffee? Você gostaria de um café? Já que não. Aqui eu estou perguntando se eu posso tomar água. Teacher, can I have some water, please? Ok? Então, ambos pra questions, mas eles têm, é, eles têm sentidos diferentes, tá? Um é offering, oferecendo, o outro é perguntando, é assim. E a última, o último caso é suggest. Quando você sujei uma coisa pra alguém, certo? Você vai sugerir, por que que você não faz assim? Tá? Então, você vai dar essa ideia de sugestão pra alguém. Então, você também tem que usar o some. Exemplo. Why don't you have some tea? Why don't you have some tea? Então, exemplo. Your friend is very nervous. Nervous, nervous. And you suggest to him. Why don't you have some tea? Keep calm. Why don't you have some tea? Por que que você não toma um chá? Tá? Why don't you have some tea? Tea, chá. Por que que você não toma um pouco de chá? Tá? Um pouco de chá. Então, nessas três situações aqui, ó, o some significa um pouco de, pra questions, tá? Então, é só nessas situações aqui, tá? Então, o some, então, eu só vou usar para afirmar e perguntar nessas três situações. Então, eu desafio vocês a criarem frases semelhantes, tá? Utilizando esse sentido aqui, de algum e um pouco de, no positive, no affirmative and questions. Passam aí pra você ir treinando e já ir fixando isso na sua mente, tá? Usem exemplos parecidos. No problem. Agora, vamos pro N. O N pra mim é mais fácil, tá? Porque são poucas situações. O N eu vou utilizar pra perguntar, pra negar e também pra afirmar, tá? Mas, é pra perguntar, ele vai ter um significado. Pra negar, ele vai ter outro. E pra afirmar um, pra negar outro e pra perguntar outro. Diferente daqui que eu só uso pra afirmar, tá? E perguntar nesses três casos aqui é uma coisa mais exata. Não tem muito como você se confundir aqui com o N, tá? A maioria das vezes você vai ver ele pra dizer, pra negar as coisas. Nenhum. Sentido de nenhum, tá? Mas vamos ver aqui os três exemplos, então, que eu deixei, que são os mais comuns, tá? Quando eu utilizo o N para afirmativas? Quando ele tiver o sentido de qualquer. Qualquer. Eu quero dizer sobre qualquer coisa. Ah, eu gosto de qualquer tipo de música. Entendeu? Ah, eu gosto de qualquer tipo de comida. Entendeu? Então, esse sentido de qualquer, qualquer um. Pra afirmar, você vai usar, então, o N. Exemplo. I like any type of music. I like any type of music. I like any type of food. Eu gosto de qualquer tipo de comida. Eu gosto de qualquer tipo de música. I like any type of clothes. Eu gosto de qualquer tipo de roupa, ok? So, quando a frase tiver esse sentido, você vai fazer uma afirmativa. Você vai dizer uma coisa que tenha sentido de qualquer um. Tanto faz. Você vai utilizar o N. One more time. I like any type of music. I like any... This is true. I like any type of music. Eu sou bem atlética quando se fala de música. Eu escuto tudo que você imaginar. Negatives. Essa aqui, ó. Esse tipo de frase, a negativa, sempre vai ser N. Eu nunca posso utilizar, tá? Some para negar. Não posso. É simplesmente N. Vou fazer uma negativa. Tá? Então, ele vai ter o sentido de nenhum. Sempre que você for utilizar nenhum, nenhum, você quiser dizer qualquer coisa em nenhum, 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 é o N. Ou seja, você vai fazer uma negativa. So, I don't have any picture of my brother. I don't have any picture of my brother. Eu não tenho nenhuma foto do meu irmão. Tá? Nenhum. Nenhuma. Então, esse nenhum, nenhuma vai ser o N. And. E também quando eu quiser fazer uma question. Que também é a maioria das vezes. A maioria das vezes você vai ver o N. Na maioria, para negar e perguntar. Tá? Inclusive, no book de vocês tem os dois exemplos. Porém, para afirmar, ele vai vir com sentido de qualquer, como eu expliquei para vocês. Agora, vamos aqui. Quando é que eu uso o N para fazer pergunta? Quando ele tiver sentido de algum. Tá? Olha aqui, ó. A diferença é que aqui é afirmando e aqui é perguntando. Tá? Então, quando você quiser fazer uma pergunta e você utilizar a palavra algum, você também vai utilizar a N. Exemplo. Do you have any sister? Do you have... Novamente, o verbo que a gente aprendeu. Do you have any sister? Você tem alguma irmã? Alguma. Mas aqui, lembrando, estou fazendo uma question. Tá? Question. Então, não estou afirmando lá. Então, é um algum, mas é diferente. Aqui, algum eu estou afirmando. Certo? Eu estou dizendo. I have some sisters. Estou afirmando. Então, eu tenho que usar o some. Para perguntar, não. Do you have any sister? Do you have any sister? Tá? Então, esse sentido aqui de algum para question, eu vou usar também o N. Bom, gente. Só para finalizar. Eu sei que talvez, depois que você viu essa rumo de informação, ficou aí meio que uma nuvem. Mas como eu disse para vocês, assistam novamente, vão praticando, vão fazendo frases semelhantes. Vai colocando aí, por exemplo, o sentido de cada um. Do some, de algum, um pouco de qualquer, nenhum, algum. Faz uma lista, coloca, por exemplo, faz duas frases com o sentido de algum, fazendo afirmativa. Com um pouco de, nessas três situações. Faz com o sentido de qualquer, tá? Então, contanto que você aprenda o que cada uma dessas palavras queira dizer, pronto. E sempre lembrando, vocês não vão aprender isso tudo de uma vez aqui para aprender ou não. Vocês vão praticando. E, nas próximas aulas também eu vou continuar falando sobre isso, para que a gente possa fixar bem o conteúdo. Vou dar exemplos deles separados, tá bom? Não se preocupem. Aqui foi mais para vocês terem uma noção geral, tá? De como ele é bem utilizado. Eu tentei colocar aqui o que é mais comum, que realmente acontece na realidade. Como é que a gente utiliza eles. Já no livro de vocês, como eu falei, ele tá um pouquinho mais superficial. Até para não ficar se arrumando de coisa que talvez você tenha um pouco de dificuldade de absorver. Então, agora vamos para o book. Aí você vai ver aqui que aqui tem o some e o any em duas frases diferentes. Ambas estão fazendo questions, certo? Então, para fazer questions, como eu falei para vocês, any. Na maioria das vezes, any para fazer questions. E aí, quando ele pergunta, alguém vai responder utilizando uma afirmativa, que já vai usar o some. Então, no livro ele tenta mais colocar o some e o any como pergunta, question e como afirmativa, tá? Affirmative sentence. Então, quando uma pessoa pergunta alguma coisa, ela vai perguntar utilizando o any. E quando a outra pessoa vai responder a esta pergunta, ela vai utilizar o some, certo? Então, também é uma forma interessante de você aprender, porque você fixa mais na sua mente que o some é para afirmar. E que o any é para perguntar ou negar. Que também vale. Só que é importante vocês aprenderem isso daqui também, tá? Então, vamos agora só se atentar ao book. Então, ele faz aí, ó. Some and any. Questions with any. Perguntas que eu faço utilizando any. Do you have any picture of your family? Do you have any picture of your family, students? Como é que vocês responderiam a esta pergunta? Do you have any picture of your family? Você tem alguma foto da sua família? Você tem, é... Você pode, né, responder com uma short answer, uma resposta curta, dizendo Yes, I do. Sim, eu tenho. Yes, I do. No, I don't. Não, eu não tenho. Yes, I do. No, I don't. Então, o do está na pergunta, não está? Então, ele também vai estar na resposta. Como sempre é assim. Se fosse does, does she have? Does she have? Também estaria na resposta. Yes, she does. Ok? No, she doesn't. Como aqui é o do, então o do também na resposta. Então, yes, I do. No, I don't. E a segunda question é... Does she have any relatives here? Does she have any relatives here? Então, aí ele exemplifica nos dois casos, com o do e com o does. Lembrando, são questions, né? Então, ele utiliza any. Do you... Aliás, does she have any relatives here? Então, ela tem algum parente aqui? Como é que responde? Yes, she does. Sim, ela tem. No, she doesn't. Não, ela não tem. Tá? E agora vamos fazer affirmative sentences using some. Pra afirmar. Certo? Então, você pode afirmar, fazer afirmativas utilizando some. São elas. I have some pictures on my tablet. I have some pictures on my tablet. Então, eu tenho algumas fotos no meu tablet. I have some pictures on my tablet. Então, esse some tem o sentido de algumas, como eu expliquei pra vocês anteriormente. Então, eu estou afirmando com esse sentido aqui de algumas, eu uso some. A próxima. I don't have any pictures on my tablet. Aqui vocês observam que é uma negativa, não é? I don't have. Sempre, gente, sempre. A mais fácil de fazer vai ser a negativa, porque negativa nunca vai ser some. Quando você for fazer uma frase negativa, ela sempre vai ser any, ok? Então, I don't have any pictures of my tablet. E aí você vai fazer a letter E and the letter F. So, see you next class. Have a good day. And bye. Tchau. 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 Tchau.